E aí pessoal, continuando aqui a game play, daí vamos fazer o Stuttgart. Vamos lá. E aí Lieutenant Fullerton, sir, managed to avoid the alien patrol so far. Looks like they don't know I'm here. Ok, I've got men pinned down all over the city. We need to get them back together if we stand a chance of reclaiming this place. Incoming transmission. The aliens seem to be protecting this unidentified structure. Destroy it. Sozinho. This engineering team is pinned down by alien disintegrator units. Eliminate the disintegrators. Enemy unit sighted. New bonus objective. Cadê o mapa? Already there. Yeah. Bonus objective. Sir, those damn aliens have us trapped. We're finding this building but the moment anyone fires those things come in through the window and eat them. Can you give us a hand? A new bonus objective. Got it? Sir, we thought you were dead. I know the routine. Let's go take back. What's the lesson? Aliens down. Everybody evacuate. Go, 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 go. Commander, these aliens have us trapped. Can you help us out? Okay. Okay. Use all of your engineers and you will fail. Ta, agora onde fica o negócio? Enemy unit sighted. New bonus objective. Uh, 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 uh. Unit under attack. Prepping control. New bonus objective. I'm on my way. Well, let's do this thing. Objective complete. Let's stand it. I know the routine. Go in there. You got it. According in. Okay. I can figure it out. I'm ready. Go in there. All right there. I'm there. I know the routine. All right there. Command post fully operational. Our base is under attack. Reg�. You are right. The zwei. The two. Oh, another base. They got it. Yeah. Oh, go in there. I know the routine. The engineers are going to. I'm on it. Oh, ho, ho. Venha dinheiro, venha dinheiro, venha Você entra aqui Vai, 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 vai engenheiro, vai engenheiro Não, 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 não Vai maldição, mata, mata Aê O engenheiro pode ser capaz de capturá-lo. Oh! Cadê ele? Ah, maldição, quase. Ah! Vai fazer tropa até não dar mais. Pitbull, pronta para ação. Trabalho. Pitbull, pronta para ação. Chega de inimigo. Repair, repair. E aqui tem alguma coisa para fazer? E aqui tem alguma coisa para fazer? Ah! Repair. Pipbull, pronta para ação. Granada de alimento já está pronta. Eu estou me sinto muitas. Tem. Pipbull, pronta para ação. Granada de alimento já está pronta. Espera só fazer mais trocas. Cadê o comando? Comando! Falei comando. O que é isso? Vou fazer o engenheiro. Engenheiro, venha para cá. Engenheiro, venha para cá. Am I covered? I got their codes. I got their codes. Grenade squad all ready. Predator rolling out. How's your throwing arm? Unit under attack. Grenade squad all ready. Missile squad ready for combat. Predator rolling out. Missile squad ready for combat. They're not ready for us. They don't bleed the same color, but they bleed all the same. Take them out. It's all ready. Predator rolling out. I got all I need. This way clear? On my way. Missile squad ready for combat. Missile squad ready for combat. Yeah. 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 Que beleza. Tem dinheiro. Tem dinheiro. Tem dinheiro. Tem uma bolinha para cá. Tem para cá. Esse eu acho que até dá para jogar sem cheat, né? Mas, vamos lá. No way! Será que ele pega? No way! Sério? Ô, louco, mano! Agora eu tenho tecnologia alienígena! Que da hora! Não, ué! Sério, mano! Cara, aí você está de brinques, né? Nossa, mano! Você está de brincadeira que eu posso pegar? Ah, não! Pô! Vamos atacar! Vou lotar os prédios! Enemy unit sighted. Predator rolling out. GDI Platoon Beta at your service, sir. Unit under attack. Unit lost. Predator rolling out. Unit under attack. E aí, os inimigos estão nos caindo. Poder nos ajudar? Vamos ajudar? Temos que ir. Objetivo completo. Aliens down! Sniper team está em frente! Go! 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 Predator. Obrigado, senhor. Agora vamos lá para o resto dos men. Locked, loaded, e pronto para chalhar, sir. Unit under attack. Order Theater confirmed. Headed out. Predator rolling out. Move out, rover division. Headed out. Area confirmed. Headed out. variables confirmed. Move out, rover division, PayPal and out. Compat, habilitação. Headed out. Enemy unit sighted. Man, this city is wrapped. Unit under attack. Confirma. Predator in the combat zone. Who was lost? Who was promoted? Predator. Predator rolling out. And now. Proceeding to target. Move out for the vehicle. Predator rolling out. Go to the engenheiro. Go to the engenheiro. Go to the engenheiro. Do it all time. Predator rolling out. Yeah. Cadê o engenheiro? Engenheiro. Venha para cá. E vamos pegar a tecnologia alienígena. Predator rolling out. Unit lost. Enemy unit sighted. Unit under attack. Rifle squad ready. Rifle squad ready. Units recover. Ready for action. Rifle squad ready. Rifle squad ready. People ready for action. Rifle squad ready. Agora tenho tecnologia alienígena. Rifle squad ready. People ready for action. Rifle squad ready for action. Unit control. Vocês fiquem aqui. Vocês fiquem aqui. Rifle squad ready for combat. People ready for action. Area confirm. Rifle squad ready for combat. Ummi... Rifle squad ready for combat. Unit promoted. O que é isso? Se inscreva no canal e ative o sininho. Yeah! Engenheiros, engenheiros, cadê vocês, engenheiros? Você venha para cá. Vamos, engenheiros, vamos. Vocês, engenheiros, venham para cá. Vamos, engenheiros, cadê engenheiro? Vem, engenheiro. Vamos, engenheiros, cadê? Vamos, engenheiros, cadê? Predator rolling out. Unit lost. Yes, sir. Grenade squad already. Find a way in. Launcher's ready. Yes, sir. Confirmed. We're going in. Missile squad ready. Predator rolling out. Unit under attack. Grenade squad already. Confirmed. Now we're coming in. Nosso base está em atingir. Deixa eu acertar. Unite em atingir. Preciso fazer engenheiros. Tem engenheiros. Tem engenheiros. Desenvolvido. Cancelado. Desenvolvido. Divisão. Desenvolvido. Área confirmada. Confirma. Não. Caraca. Vou destruir você. Maldição. 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 Eft hã? Maldição. Vinhões. Eu tenho o gole. Eu tenho o gole. Eu tenho o gole. O que é o gole? O que é o gole? Agora sim, né? Aí para de me encher o saco. Engenheiros, venham para a porta. Vocês ficam aqui dentro. Eu entendi. Eu entendi. Obrigado, senhor. Agora vamos pôr um pouco. Vamos lá. Objetivo completo. Eu entendi. Eu entendi. Eu entendi. Eu entendi. Predator. 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 Área confirmada. Chegando. Confirma. Chegando. Enfimente para o target. Predator. Predator. Unite promocionada. Está tudo pronto. Predator. Está todo pronto. Unite de entretenimento. Vem para cá! Ah, já acabou. Temos que ir para ação. Temos que ir para ação. Só me dê um segundo para entrar. Ação de construção de novo. Ação de propósito de construção. Aí já era, acabou. Qual que é a última missão? Capture or destroy. Agora dá pra capturar, né? Vou deixar alguns stuns aqui. Próximo dia. Próximo dia. Próximo dia. Próximo dia. Próximo dia. Os troopers estão prontos para ação. Stuttgart está livre de forças alienígenas. Bom trabalho, companheiro. Victorious! Burn! Então vou terminar aqui o vídeo e eu aguardei para a próxima missão. Valeu!